Olá, consultores e consultoras, esse é o nosso meio-dia e consultoria. Hoje eu quero falar com você sobre RDC 216 e o foco do nosso assunto de hoje é controle de pragas, que realmente é um perigo dentro dos estabelecimentos. É mais comum do que a gente imagine, a gente precisa entender o que a legislação diz pra que a gente possa orientar os clientes corretamente em relação a esse assunto, tá? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Má Almeida, Marmita, Ana, Ana Paula, Marcelo, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Quem for chegando aí, me conta de onde você é. Quero saber onde o nosso meio-dia tá chegando. Elisene tá aqui com a gente também. Maria Helena também chegou. Samara, Letícia, sejam bem-vindas. A Paula também tá aí, a Vânia. Ó, a Samara do Rio de Janeiro. Quem mais? Ó, a Ana Paula de Porto Alegre. Elane também chegou. A Vete Thaísa também tá aqui com a gente. Olha a Samy também aí. Arbenia, Ana, Lindalva. Tudo bem com vocês, gente? Já estão todos muito bem-vindos. Eu não sei se você viu. Eu quero até que vocês me respondam aqui. Ontem eu fiz um quiz com vocês sobre a RDC 216. Quem aqui participou do quiz? Me conta. Tá? Eu fui falando da importância, né, de você conhecer a legislação. Porque ela é a base do seu trabalho como consultor. Não dá, gente, pra fazer nada no estabelecimento. Nada. Sem saber de legislação. Por que, Maiara, aquela legislação é tão importante? Porque ela vai ser a base de todas as decisões que você vai tomar. De todas as orientações que você vai dar pra equipe. Ela é a base de todos os treinamentos. De todas as mudanças que você vai implementar. Não dá pra fazer nada da sua cabeça. Nem do jeito que o seu cliente vai sugerir que, de repente, pra ele é mais interessante. É de acordo com legislação. E aí eu fiz um quiz com vocês ontem. Aqui nos stories. Eu não sei se você participou. Se você não participou, ainda dá tempo de você participar. Depois você corre lá. Responde as perguntas que eu deixei lá. Sem colar a legislação. Porque eu sei que tem gente que cola. Abre a legislação e vai procurar lá. E aí você não tá provando o que você sabe e o que você não sabe. Você tá respondendo de acordo com o que tá na lei mesmo. Mas assim, gente. Vou ser muito sincera com vocês. Fiquei impressionada com a quantidade de erros que quem respondeu cometeu. Tipo, posso dizer que 80% das pessoas que responderam erraram. Então assim, teve muito mais erros. Muito mais erros do que acertos. E nesse quiz, gente. Eu não estava pedindo pra vocês interpretarem a legislação. Eu estava perguntando exatamente o que está na legislação. Então o termo que está sendo usado na legislação é o que era a resposta certa no quiz. Não o que você interpretou do trecho da legislação que eu trouxe. O meu quiz não era sobre o que você entende de RDC. Mas o que está na legislação. Porque o que a gente vai seguir não é o que a gente entende. Ou o que eu quero. Ou o que eu acho que está certo. Mas é exatamente o que a lei diz. Então nesse quiz em especial, eu queria saber o que vocês conheciam de fato do texto da legislação. Do que ela traz de exigência para os estabelecimentos. Eu fiquei espantada com a quantidade de nutricionistas, engenheiras de alimentos, tecnólogas de alimentos, cientistas de alimentos, veterinárias, que não sabem legislação. Não conhecem legislação. E aí vocês falam assim, nossa Mayara, mas realmente foi assim? Teve muitos erros? Teve, gente. Infelizmente teve. E isso me preocupa por quê? Porque são profissionais que tiveram esse conhecimento na faculdade, mesmo que de forma superficial. Ou sabiam que essas legislações existiam, mas não estão estudando, não estão se aprofundando nesse assunto. E aí se você está aqui no meu Instagram, eu entendo que você tem interesse em consultoria de alimentos. Tem interesse que ou você já atua, ou você quer atuar nessa área e você está buscando esse conhecimento para se capacitar. E aí me preocupa por quê? Porque são profissionais que querem começar na consultoria ou já atuam como consultores, mas não conhecem a legislação sanitária. Então nessa semana, gente, a gente falou sobre RDC na preparação, em relação aos manipuladores, em relação a documentações. Falamos da RDC agora, né? Vou falar hoje, aliás, sobre o controle de pragas. Mas é uma legislação que você precisa estudar. Se você não sabe legislação, gente, você não sabe de boas práticas, tá? Se você não conhece legislação, você não sabe que são boas práticas. E aí é muito complicado você querer ajudar o seu cliente em relação a que ele pode ou não fazer na cozinha dele, se você não tem embasamento de legislação, tá? Então não é o que você acha que são boas práticas, o que você acha que é controle gênico sanitário dos alimentos, né? Mas sim o que está na legislação e o que você tem que seguir. Por que eu tenho que seguir a risca, Maiara? Porque eu não posso ir baseada no meu conhecimento. Porque o que vai ser cobrado do seu cliente é o que está na legislação. E não o que você sabe ou não sobre isso, sabe? Então a gente tem que seguir a lei a risca mesmo, em tudo que for possível. E então estude a legislação. Nessa semana, aqui no Consola de Alimentos, nós liberamos um desconto super especial no nosso curso RDC 216. Eu não sei se você conhece o nosso curso, se você já sabia que a gente tinha esse curso aqui no Consola de Alimentos, mas é um curso online com certificado, onde você vai ter acesso por 12 meses, vai poder tirar suas dúvidas toda semana comigo. E o foco dele é uma análise completa da legislação, parágrafo por parágrafo, onde eu não vou só te explicar a legislação, mas eu vou te ajudar a interpretar, vou te ajudar a aplicar a legislação na prática, vou trazer vários exemplos. Então nós vamos estudar a legislação juntos e você vai ter o meu direcionamento, né? A visão de quem aplica a legislação em todos os seus clientes, de quem realmente atua na prática com o RDC 216 e vai poder te passar esse conhecimento. E nessa semana, esse curso está com uma condição especial. A gente tem um desconto de 200 reais na sua inscrição. Então ao invés de você pagar 297, você vai pagar só 97 reais. E você pode dividir em até 12 vezes. Então se você investir na sua carreira, né? Pra fazer sua inscrição no curso RDC, você pode investir em 97 reais à vista ou 12 vezes de 9,68 reais. Menos de 10 reais aí por mês pra você ter esse conhecimento de legislação e poder então ter a segurança de implementar as boas práticas no estabelecimento dos seus clientes e saber usar a legislação no seu dia a dia como consultor. Tá? Então quem quiser saber mais sobre o curso RDC e aproveitar esse super desconto que a gente está disponibilizando pra vocês, é só me chamar aqui no direct e mandar uma mensagem aqui no Instagram que a gente te ajuda a fazer sua inscrição. Então vamos falar de RDC 216 em relação ao controle de pragas. Na verdade, o que ela diz sobre o controle de pragas? Sobre as pragas, né? Vamos falar das pragas, depois a gente fala dos controles. Gente, cozinha é um local que tem pragas, né? Que pode ter pragas, na verdade. Tem não. Pode ter pragas, né? Por quê? Porque é o local onde a praga encontra o alimento dela. Então ela vai procurar esse ambiente pra estar, pra se instalar e pra se proliferar, né? Então a gente precisa impedir dentro de uma cozinha o acesso da praga. Porque se eu evito o acesso da praga a essa cozinha, eu consequentemente evito que ela se instale e se prolifere, né? Que ela encontra ali um abrigo e ela começa ali a ter os filhotinhos e causa aquela infestação nessa cozinha, tá? No estoque, no salão, na área de recebimento, em qualquer área do estabelecimento, tá? Então nós precisamos trabalhar com dois tipos de controle. O preventivo, que é aquele controle do dia a dia, onde a gente vai trabalhar com limpeza, e higienização, que envolve a limpeza, mais a desinfecção, e organização e barreiras físicas, tá? Então, higienização, organização e barreiras físicas fazem parte do controle preventivo de pragas. E aí, como que funciona isso no dia a dia, Mayara? Higienização, né? Manter bancadas, equipamentos, utensílios, a cozinha principalmente, que é o setor onde vai ter resíduos de alimentos, né? E todos os setores, na verdade, mas a cozinha não, onde a gente dá a nossa atenção muito mais especial, sem esses restinhos de alimentos, gordura, né? Higienizar essa cozinha quantas vezes forem necessárias pra que a gente elimine qualquer resíduo. Tanto de chão, de parede, de bancada, de tudo. Lixeiras, que é um local que realmente atrai pragas. Higienização de lixeiras todos os dias, remoção do lixo todos os dias, pra evitar qualquer resíduo, qualquer odor que possa atrair a praga, tá? Então, manter a cozinha muito bem limpa, bancadas, tudo, e eliminação do lixo e higienização de lixeiras. Outro ponto importante é a organização. Evitar objetos em desuso, aqueles quartinhos de bagunça, coisas amontoadas, porque são locais onde as pragas vão procurar o abrigo delas, né? Aquele cantinho escurinho que ninguém mexe muito, é onde a praga vai se esconder, tá? Além disso, gente, é importante a gente lembrar das barreiras físicas, que é a tela na janela, ralo sifonado, com tampa que abre e fecha, iscas, né? Onde for possível colocar. A cortina de ar, aquelas cortinas também plásticas transparentes, quando necessário, quando couber o uso dela. Então, existem várias barreiras, aquelas barreiras das portas, né? Que veda a porta, certinho. Então, existem várias barreiras físicas que a gente pode utilizar pra evitar que as pragas estejam ali presentes e consigam, ou consigam de fora entrar pra dentro dessa cozinha. O nosso segundo tipo de controle é o controle corretivo. E esse controle corretivo, ele é feito através de empresas de controle de pragas, que vão fazer, então, a aplicação, né, do veneno e o monitoramento pra verificar se realmente as pragas estão sendo eliminadas. Então, eles vão identificar qual praga que tem no local, se há uma infestação ou não, eles vão verificar se há abrigo delas, ninhos, né? Onde elas estão se mantendo ali, estão proliferando. E aí, eles vão manter o monitoramento, depois que eliminam, no processo de eliminação, eles mantêm o monitoramento pra que realmente essas pragas não retornem, tá? Então, não é sempre que vai usar o produto químico, mas o monitoramento é sempre feito pra saber se tá aumentando, se tá diminuindo, se precisa mudar a estratégia, o tipo de produto que tá utilizando. Então, a empresa de controle de pragas é responsável por isso. Tem que ser feito por uma empresa, tá, gente? O dono do estabelecimento não pode fazer o controle químico por conta. Tem que contratar uma empresa que tenha aprovação da Vigilância Sanitária ou do Ministério da Saúde pra trabalhar em restaurantes, lanchonetes, padarias, em locais que manipulam alimentos. Essa empresa vai dar toda a orientação em relação ao pré-tratamento e ao pós-tratamento pra, ah, proteger equipamentos e bancadas, não estar manipulando nada durante o trabalho deles, né? Então, eles vão orientar a equipe em relação ao que fazer antes e após o tratamento e essa empresa vai emitir o laudo, né, de serviço deles, informando qual produto foi utilizado, se teve alguma praga avistada, mostrando todo o trabalho que foi realizado no local, tá? É importante lembrar que a RDC 216 exige POPs pra controle de pragas, então depois dá uma lida na legislação pra saber o que esse POP exige pra que você possa ajudar o seu cliente a cumprir com essa documentação relacionada ao controle de pragas, tá? Alguma dúvida, gente, que eu possa ajudar vocês? Me mandem aqui. Vocês mandaram algumas perguntas na caixinha, mas eu vou responder vocês no decorrer do dia, tá? A colega perguntou aqui quando abre as inscrições para a imersão. Gente, fiquem de olho aqui, tá, no meu Instagram. As inscrições pra imersão vão abrir provavelmente em março, mas a gente ainda não tem uma data específica. Então, fiquem de olho aqui nos nossos anúncios, nas nossas mensagens pra vocês se organizarem, tá? E não perderem aí a data e não perderem a chance de se inscrever na imersão, tá bom? Gente, é isso. Espero ter ajudado vocês a entenderem, né, sobre o controle de pragas nos serviços de alimentação. É um controle super importante. As pragas, elas podem ser origem de vários surtos alimentares. Elas podem trazer várias contaminações pra dentro da cozinha do cliente. Então, é muito importante trabalhar, né, corretamente com a organização, com a higienização e com o controle corretivo, né, as barreiras físicas também. Então, ajude o seu cliente, né, a entender como que esse controle deve ser feito pra que todos os cuidados de um tomado e as pragas não sejam um problema na cozinha dele, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso assunto dessa semana. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, dá uma olhadinha aqui no meu IGTV, que ficou tudo salvo aqui. E aproveitem a nossa condição especial pro curso RDC. R$200,00 de desconto de R$297,00 por R$97,00. Aproveite porque é um curso completo que vai te trazer as orientações da legislação, checklists pra você usar nas suas consultorias, checklists que você não encontra na internet porque foram montados por nós, de acordo com a legislação, separados por áreas específicas. Então, são 11 checklists que você vai receber junto com o curso. Você vai poder tirar suas dúvidas comigo, tem certificado. Então, realmente, é um curso completo pra te preparar pra aplicar a legislação no estabelecimento dos seus clientes e com uma condição super especial. R$200,00 de desconto de R$297,00 por R$97,00, tá? Espero você no curso RDC. Boas-vindas pra todo mundo que já se inscreveu. Já tô recebendo muitos alunos. São todos muito bem-vindos. E a gente se encontra lá no portal de aulas e durante os seus estudos pode tirar as dúvidas comigo que eu vou te ajudar, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. Bom trabalho, bom almoço. Um dia maravilhoso pra vocês. Até a próxima.